GURPS Módulo Básico Campanhas Regras do GURPS 4ª Edição Episódio 187 Capítulo 19 Nível Tecnológico Uma produção RPG Next Fala galera, aqui quem fala mais uma vez com vocês é o Anderson E eu espero que esteja tudo bem com vocês Vamos continuar essa leitura do manual do GURPS Hoje falando um pouco sobre nível tecnológico E se você é daqueles que gostam de misturar diversas épocas em uma aventura só Provavelmente esse capítulo vai te dar uma melhor orientação Sobre as tecnologias referentes a cada período considerado Nível tecnológico é um índice genérico do maior avanço de uma sociedade no campo da tecnologia Talvez de uma tecnologia específica Os níveis tecnológicos são classificados de zero para cima Cada NT, que é nível tecnológico, descreve um conjunto de tecnologias que se torna disponível Depois de um determinado tempo Os NTs padrão e suas eras associadas na Terra são NT0 Idade da Pedra, pré-história e em diante Contagem, tradição oral NT1 Idade do Bronze, 3500 a.C. ou mais Aritmética e escrita NT2 Idade do Ferro, 1200 a.C. ou mais Geometria, papiros NT3 Idade Média, 600 d.C. ou mais Álgebra, livros NT4 Idade da Vela, 1450 ou mais Cálculo, tipo móvel NT5 Revolução Industrial, 1730 ou mais Calculadoras Mecânicas, telégrafos NT6 Era Mecanizada, 1880 ou mais Calculadoras Elétricas, telefone e rádio NT7 Era Nuclear, 1940 ou mais Computadores Mainframe, televisão NT8 Era Digital, 1980 ou mais Computadores Pessoais, redes globais NT9 Era da Microtecnologia, 2025 ou mais Inteligência Artificial, virtualidade em tempo real NT10 Era da Robótica, 2070 ou mais Nanotecnologia ou outros avanços começam a dificultar a distinção entre as tecnologias NT11 Era da Matéria Exótica NT12 O que o mestre quiser, obviamente Observe que os NT's têm dados de início, mas não dados de término. As inovações de um determinado NT se desvanecem conforme as invenções de NT superiores a substituem, mas raramente somem por completo. Um ferreiro de 1850 na Inglaterra usa técnicas de NT3 para pôr ferraduras em cavalos que puxam carruagens que levam os nobres às estações de trem de NT5 que os levam a Londres. E essas técnicas ainda existem em NT8, mesmo que apenas como um passatempo exótico. O uso em seu mundo de jogo e quais itens de NT's anteriores ainda tem fácil disponibilidade para compra. As diferenças de nível tecnológico se tornam muito importantes quando os aventureiros viajam entre as sociedades. Qualquer tecnologia pode ser confundida por magia por indivíduos de 3 ou 4 NT's abaixo da invenção. Se um soldado da segunda guerra mundial, em 16, fosse transportado para os dias de Rei Arthur, NT3, as coisas ficariam interessantes. Obviamente, a viagem no tempo não é necessária, mesmo nos dias de hoje. É possível voltar 3 ou 4 NT's ao visitar a parte correta do mundo. Um grupo sempre atrai atenção se exibir tecnologias de um NT superior à dos habitantes locais. Esta atenção pode ser a forma de adoração, admiração, curiosidade, inveja, medo ou ódio. Quanto maior a disparidade de NT, mais intensa a reação. O mestre deve definir um NT básico que descreve a maioria das sociedades em seu mundo de jogo, na maior parte do tempo. Entretanto, podem existir exceções. Sociedades atrasadas Uma sociedade pode ter um NT inferior a outras no mesmo mundo de jogo. Isso pode ocorrer pelo fato de ela ser empobrecida, isolada econômica ou geograficamente, resistente a mudanças como a China no século XVII, ou regredida, possivelmente devido a uma guerra ou desastre natural. Os personagens jogadores dessas sociedades devem ter a desvantagem NT baixo . Sociedades avançadas Da mesma forma, o NT de uma sociedade em particular pode ser maior que outras sociedades do mundo de jogo. Se introduzir tais sociedades, o mestre deve se assegurar que os personagens dos jogadores que desejam ter tecnologias avançadas paguem os pontos e o dinheiro para obtê-las honestamente. Personagens dos jogadores dessas sociedades possuem a vantagem NT alto . Nível Tecnológico Dividido Sociedades realistas raramente têm o mesmo NT em todos os campos de atuação. Eles tendem a ser mais avançados em alguns campos e mais atrasados em outros. Mestres que se preocupam com esses detalhes podem estimar cada sociedade de acordo com seu NT em algumas áreas específicas. Uma técnica bastante eficiente é listar somente os NT's que diferem do NT básico . Os personagens dos jogadores têm um NT pessoal igual ao NT básico na sociedade. Mas o NT de suas perícias tecnológicas equivale ao da sociedade da área em questão. Variações dentro de um nível tecnológico. Os equipamentos relacionados para um determinado NT não aparecem todos simultaneamente quando uma sociedade entra neste NT. Em vez disso, eles surgem gradualmente. Pouco depois da data de início de um determinado NT, dispositivos do NT anterior serão comuns, assim como os peritos nas perícias associadas a estes itens. Um jogador pode facilmente justificar um personagem jogador com um NT pessoal um nível abaixo da sociedade, ou com uma ou duas perícias que são antiquadas em muitos NT's. Com o passar do tempo, os dispositivos do próximo NT começam a surgir. Se os personagens dos jogadores quiserem obter estes equipamentos, precisam inventá-los ou comprar um protótipo, que foi visto em novas invenções na página 473. O acesso ao protótipo não é suficiente como justificativa para que o personagem jogador tenha um NT pessoal acima da sociedade. Se quiser, o mestre pode conferir uma penalidade de menos um ou mais para personagens que estiverem lidando com a tecnologia do seu próprio NT, mas que seja um pouco mais ou menos avançado do que aquilo com que eles estão acostumados. Trate isso como uma penalidade por não familiaridade. Foi visto em familiaridade na página 169. Por último, o mestre deve ter em mente que nem todos os itens de um determinado NT devem aparecer em todas as sociedades que chegam àquele NT. O mestre sempre tem a palavra final em relação a quais itens estão disponíveis no momento, tanto para os personagens jogadores quanto no mundo de jogo em geral. Nível tecnológico por campo. Às vezes é importante saber o que um dado NT implica para um campo de conhecimento em particular, por exemplo, ao usar as regras de desenvolvendo a tecnologia local e nível tecnológico dividido. As listas abaixo mostram os efeitos do NT em 4 campos do conhecimento que tomamos como exemplo. Existem muitos outros campos, arquitetura, comunicação, materiais e etc. Transporte. NT 0. Esquis, trenó de cães, canolas e esculpidas. NT 1. Cavalgamento sem sela, na roda e carruagens, construção de barcos e velas. NT 2. Sela, estradas, trirremes. NT 3. Estribos, veleiros, oceânicos, galés, dromundas e etc. NT 4. Diligências, veleiros de três marchos, navegação precisa. NT 5. Locomotivas a vapor, barcos a vapor, primeiros submersíveis, primeiros dirigentes, e balões. NT 6. Automóveis, ferrovias, continentais, transatlânticos, submarinos e aeronaves. NT 7. Submarinos nucleares, aeronaves a jato, helicópteros, voo espacial tripulado. NT 8. Navegação por satélite, naves espaciais orbitais de um estágio. NT 9. Carros robôs, elevadores espaciais, voo espacial interplanetário tripulado. NT 10. Voo espacial interplanetário veloz. NT 11. Voo espacial interestelar tripulado. NT 12. Voo espacial interestelar veloz. Superciência. Propulsores sem reação. Contra a gravidade. Viaje mais rápida que a luz. MRL. Transmissão de matéria. Tecnologia paracrônica. Máquina do tempo. Armas e armaduras. NT 0. Armas de madeira e pedra. Escudos primitivos. Armaduras de pele. NT 1. Armaduras e armas de bronze. NT 2. Armas de ferro. Armaduras de ferro. Incluído com a tchumália. Máquinas de cerco. NT 3. Armas de aço. Primeiras armas de fogo. Armaduras de placas. Castelos. NT 4. Mosquetes e piques. Artilharia para cavalaria. Bordada e costado de navio. NT 5. Primeiras armas de fogo automáticas. Canos esfriados. Armas couraçados. NT 6. Pólvora sem fumaça. Armas automáticas. Tanques. Aeronaves de combate. NT 7. Roletes à prova de balas. Munições teleguiadas. Jatos de combate. Armas nucleares. NT 8. Armas inteligentes. Lasers cegantes. Veículos de combate não tripulados. NT 9. Eletrolasers. Armas laser pesadas. Trajes de combate. Robôs de combate. Vírus projetados. NT 10. Laser compacto. E armas pesadas de feixe e de partícula. Armas de gauss. Armaduras de nanotecnologia. Nanovírus. Bombas de antimatéria. NT 11. Armas compactas de feixe e partículas. Desmembradores. Pesados. Grey Ghoul. Nanitas defensivos. NT 12. Laser de raios gama. Armaduras de metal vivo. Bombas de buraco negro. Superciência. Lâminas monomoleculares. Tecnologia de campo de força. Armas gravitacionais. Abafadores nucleares e desintegradores. No campo da energia. NT 0. Energia muscular humana. Cães. NT 1. Asnos. Gois. Pôneis. NT 2. Cavalos. Moinho d'água. NT 3. Cavalos pesados e arreios. Moinho de vento. NT 4. Moinhos de vento. Aperfeiçoados. Correias de transmissões. Mecanismos. NT 5. Máquinas a vapor. Corrente contínua. Baterias. NT 6. Turbinas a vapor. Combustão interna. Corrente alternada. Hidroletricidade. NT 7. Turbinas a gás. Fissão. Energia solar. NT 8. Células de combustível. Baterias avançadas. NT 9. Microcélulas de combustível. Fusão de hidrogênio deutério. Supercondutores de alta temperatura. NT 10. Fusão do hélio 3. Antimatéria. NT 11. Energia a fusão portátil. NT 12. Energia de antimatéria portátil. Superciência. Energia por rádio fusão. Fusão a frio. Energia de ponto zero. Conversão total. Energia cósmica. Biotecnologia. Medicina. NT 0. Primeiros socorros. Medicina com ervas. Agricultura primitiva. NT 1. Cirurgia. Criação de animais. Fermentação. NT 2. Sangria de enfermos. Remédios químicos. NT 3. Próteses rústicas. Anatomia. NT 4. Microscópio. Ótico possibilita a visualização de células. NT 5. Teoria dos germes. Anestesia segura. Vacinas. NT 6. Antibióticos. Tipificação sanguínea e transfusões seguras. Hereditariedade bioquímica. NT 7. Descoberto de DNA. Transplante de órgãos. Marca passo. NT 8. Organismos modificados geneticamente. Transgênicos. Terapia genética. Clonagem. NT 9. Engenharia genética humana. Engenharia de tecidos. Últrios artificiais. Implantes cibernéticos. NT 10. Transplantes cerebrais. Gravação cerebral. Bio-Android. Animal aperfeiçoado. NT 11. Máquinas vivas. Rejuvenescimento celular. NT 12. Metamorfose total. Regeneração. Superciência. Tanques de clonagem de crescimento rápido. Drogas psíquicas. Raios regeneradores. Tecnologia emprestada. Uma sociedade pode estar familiarizada com uma tecnologia que não possui de fato. Isso acontece com frequência em sociedades de baixa tecnologia com vizinhos de auto-tecnologia e em colônias. Uma aldeia com tecnologia da Idade do Ferro, NT 2, pode estar bastante familiarizada com as armas de aço de NT 3, transportadas por viajantes e os aldeões mais ricos podem até ter algumas, mas os ferreiros locais não saberiam manipulá-las ou mesmo consertá-las. Descreva isso como NT 2 barra 3. Os personagens jogadores dessas cidades têm um NT igual ao NT inferior, mas podem aprender as experiências necessárias para usar, mas não consertar ou projetar, os equipamentos de NT superior. Desenvolvendo a tecnologia local. Há situações em que é preciso melhorar o NT local. Um grupo de exilados pode ter conhecimento de auto-tecnologia, mas pouco ou nenhum equipamento com o que trabalhar. Nesse caso, eles precisam construir as ferramentas para construir as ferramentas, para usar seu conhecimento tecnológico. Em casos extremos, os exilados podem ter que retornar até um ponto da mineração primitiva para obter um minério para refiná-lo em metal para construir as ferramentas, para construir as ferramentas. Ou um único viajante pode querer transmitir seu conhecimento de auto-tecnologia às pessoas visitadas. Nós assumimos que ele obtém a cooperação de seus anfitriões, ou então não terá chance. Qualquer uma dessas situações fica sempre a critério do mestre, mas são possíveis. Algumas das melhores histórias de aventura de todos os tempos giram em torno de uma dessas premissas. Família Robinson, Lord Calvin of Odderwen, a série Riverwood, um americano na corte do e Arthur e etc. Uma diretriz geral, uma ciência, é uma das categorias de conhecimento relacionadas à acessão de nível tecnológico por campo, que foi visto agora. São necessários dois anos de trabalho para levar uma ciência em um NT ao próximo, assumindo a. Acesso pleno à mão de obra. b. Acesso pleno à matéria-prima. c. Familiaridade com o NT inferior, todas as perícias pertinentes em NH12 ou mais. e d. Familiaridade com o NT superior, todas as perícias pertinentes em NH12 ou mais. Essa regra é especificamente para personagens de alto NT reinventando ou introduzindo tecnologias em uma situação ou sociedade de baixa tecnologia. Ela não cobre invenções. Para isso, vejo novas invenções, como foi visto na página 473. Tecnologias diferentes. Algumas tecnologias, em algumas sociedades, não se encaixam muito bem nos quadros padrão de nível tecnológico. Mestres que se deparam com este problema podem optar por uma das seguintes regras opcionais. Trajetórias da tecnologia. Algumas categorias de invenções podem parecer em uma ordem diferente da sugerida pelos NTs padrão. Particularmente, não há garantia nenhuma que as tecnologias de NT9 ou mais apareçam na ordem que eu vou servir. Aplique a regra de nível tecnológico dividido, que foi visto agora, da forma que desejar para simular o seu gênero predileto. Por exemplo, em uma sociedade cyberpunk, a computação, as partes biônicas e biotecnologia podem ser dois a quatro NTs mais avançados. Por outro lado, um mundo em uma tecnologia retrógrada, que imita a ficção científica dos anos 40, pode ter computadores congelados no NT6, mas muitas outras tecnologias em qualquer ponto entre NT9 e NT12. Qualquer combinação é possível. Níveis tecnológicos divergentes. Em outros casos, uma sociedade pode assumir um único NT consistente, mas ele chegou lá por um caminho em comum. O mestre pode designar este NT divergente com a notação NTX mais Y, onde X é o NT em que a tecnologia fora divergida e Y o número de NT desde a divergência e a soma de X mais Y é o NT efetivo na maioria dos casos. Exemplo, NT5 mais 1 é efetivamente o NT6, mas o NT6 é diferente que se dividiu no NT5. Os dispositivos de NT5 mais 1 produzem resultados semelhantes ao de NT6, mas tem uma aparência diferente e dependem de princípios operacionais diferentes. O mundo steampunk de NT5 mais 1, baseado nas visões vitorianas do futuro, poderia ter carros a vapor, dirigíveis a vapor e linhas de telégrafo de alta velocidade em vez de automóveis, aviões e telefones de NT6. NTs divergentes não são únicos. Podem haver diversas versões de NT5 mais 1, cada uma diferente de sua própria maneira. O mestre deve especificar o que causou a cisão em cada caso, seja por uma forma de raciocínio diferenciado, física predominantemente diferente ou algum outro motivo. Os personagens acostumados com NT normal ou diferentemente divergente sofrem uma penalidade adicional de menos 2 pela não familiaridade, além das penalidades devido a diferença de NT ao lidar com a tecnologia divergente. Melhorando perícias em níveis tecnológicos alternativos Um aventureiro que deseja aprender uma perícia tecnológica pode economizar pontos e souber esta perícia em outro nível tecnológico. Trate a perícia do novo NT como uma perícia diferente que tem como predefinido a perícia conhecida com a penalidade relacionada na seção modificadora de NT que foi visto na página 168. Por exemplo, engenharia com NT5 tem engenharia NT7-3 como valor predefinido. A melhoria das perícias a partir dos valores predefinidos de NTs diferentes é determinada da mesma forma que qualquer melhoria a partir do valor predefinido, que foi visto em aperfeiçoar perícias com base em seu valor predefinido na página 173. Se o NH não for suficientemente alto para que o personagem tenha um valor predefinido favorável, ignore essas regras e aprenda a perícia normalmente. Superciência Tecnologias de superciência violam as leis físicas, relatividade, conservação de massa superciência, etc. Da forma como as compreendemos atualmente. Alguns exemplos de tecnologias de superciência aparecem na seção nível tecnológico por campo que foi visto agora há pouco e diversos artigos de equipamentos de superciência aparecem no capítulo 8. Por definição, é impossível definir um NT fixo para a superciência. Nós podemos descobrir a viagem MRL amanhã, daqui a mil anos ou nunca. Os NTs dos equipamentos são sempre discutíveis, mas os NTs da superciência são arbitrários. Para refletir isso, as regras fornecem NT dos avanços de superciência como A em vez de número. O mestre tem liberdade para atribuir tais inovações a qualquer NT. Para notar uma invenção de superciência que aparece em um NT específico num mundo de jogo em particular, coloque A após seu NT, por exemplo, o N3A para um item de superciência de ND3. A superciência não precisa alterar o NT geral da sociedade, criar uma nova trajetória de tecnologia ou causar um NT divergente. Ela só acrescenta novos avanços a todas as tecnologias comuns de um dado NT naquela sociedade. Nível tecnológico e gênero Ao projetar um mundo de jogo com um gênero específico em mente, o mestre deve optar por um NT que vá de encontro às expectativas dos jogadores para o gênero. Alguns exemplos Espada e sandália, gladiadores, carruagens e amazonas, NT 1 a 2. Fantasia medieval, cavaleiros, magos e castelos, NT 3. Japão com províncias em guerra, samurais e ninjas, NT 3 a 4. Esparachins, piratas e mosqueteiros, NT 4. Velho Oeste, cowboys e índios, NT 5. Steampunk, ficção de Julius Verne e H.G. Wells, NT 5. Divergindo para NT 5 mais 1. Pulp, arqueólogos e detetives entre as guerras mundiais, NT 6. Segunda Guerra Mundial, eixo e aliados, NT 6. Guerra Fria, capitalismo vs comunismo, NT 7. Era moderna, você vive nela, NT 8. Cyberpunk, Net Hunters e Easy Box, NT 9. Ópera espacial, aventuras interestelares em NT 10 ou mais, mais superciência. Bom, então nós vamos terminando por aqui essa leitura. E se você está gostando dessa leitura e de qualquer outro produto produzido pelo RPG Next, como a leitura do manual do mestre do sistema D&D 5ª edição com o mestre de Rafael 47, ou alguma das várias aventuras sonorizadas do projeto, eu quero te convidar a nos apoiar através do www.padrim.com.br.rpgnext ou pelo picpay.me.rpgnext. O apoio de vocês é importantíssimo para continuarmos fazendo esse trabalho com tanto esmérico para vocês, né? Que é um prazer para a gente e imagino para vocês também. Então galera, por hoje é só e nós nos vemos na próxima semana aqui no RPG Next. Uma produção RPG Next